Os gatos são seres complexos com comportamentos ligados aos seus instintos, que muitas vezes não sabemos interpretar. Talvez você já tenha ouvido falar que gatos são traiçoeiros, não sentem amor pelos tutores e são egoístas. Isso ocorre porque os felinos demonstram suas emoções de forma bem diferente que os humanos. Por isso muitas pessoas não os compreendem. Quer entender mais sobre o seu amiguinho de quatro patas? Confira 10 curiosidades sobre o comportamento felino. 1. Os gatos emitem 100 sons diferentes. Atualmente, sabemos que gatinhos emitem vocalizações para comunicar-se com pessoas e outros animais. Você notou que seu gato faz miados diferentes para expressar emoções e desejos? Além dos miados, emitem ronronados, quando não alcançam uma presa. 2. Os gatos não gostam de água parada. Há o mito de que gatos não gostam de água, mas muitos tutores sabem que alguns adoram se hidratar. A verdade é que muitos evitam água parada, mas apreciam quando você liga o chuveiro ou torneira. É instinto, pois vêem risco de contaminação na água parada, preferindo a corrente de água mais fresca. Se seu gato não se hidrata bem, use fonte de água, além de pote, para incentivá-lo a beber frequentemente. 3. Os gatos dão cabeçadas e se esfregam em você para espalhar o cheiro deles. Quando seu gatinho se esfrega em você ou dá cabeçadas, pode parecer estranho, mas é para marcar os humanos. Felinos têm glândulas odoríferas na testa que liberam feromônios. Assim, as cabeçadas marcam você como parte de sua matilha. Da mesma forma, quando se esfregam em suas pernas, espalham seu cheiro para mostrar que você é parte deles. 4. Embora sejam independentes, os gatos não gostam de ficar sozinhos. Existe o mito de que os gatos evitam a companhia humana, mas os tutores sabem que isso não é verdade. Gatos gostam de compartilhar o ambiente até a noite e dormem na mesma cama e bem perto dos tutores. Com estranhos, são desconfiados. Se sentirem seguros, se aproximam. 5. Ronronar também é uma forma de comunicação. Todos sabem que o ronronar dos gatinhos é fofo, mas também é uma forma de comunicação com humanos. Geralmente, indica felicidade e segurança, demonstrando afeição. Contudo, pode sinalizar nervosismo, medo ou estresse, às vezes em novos ambientes. O ronronar provavelmente tem propriedades comunicativas, apaziguadoras e possivelmente curativas. 6. Piscar devagar perto de você é uma demonstração de amor. Gatos expressam sentimentos por gestos e linguagem corporal. Um exemplo é piscar os olhos lentamente para demonstrar amor e confiança. Na natureza, fechar os olhos perto de outros animais é arriscado. Portanto, fazê-lo ao seu lado indica confiança. A comportamentalista, Anitra Frazier, descobriu isso e notou que os gatos podem nos imitar se piscarmos assim para eles. Muito fofo, vocês não acham? 7. Os gatos dormem até 16 horas por dia. Gatos são conhecidos por dormirem muito, mas sabiam que dormem a maior parte do dia? Em média, dormem de 12 a 16 horas, principalmente de manhã e à tarde. Prefira sonecas em vez de sono contínuo. Sendo crepusculares, têm mais energia à noite, dando a impressão de dormir muito durante o dia. 8. Amassar pãozinho é uma forma de demonstrar amor e confiança. Felinos são animais territorialistas, especialmente quando não castrados. Amassar pão ativa glândulas nas patas, marcando o local como propriedade liberando um odor. Assim, sinalizam que aquele espaço já tem dono para outros animais de estimação. Quando um gato amassa pão no colo do tutor, ele se sente relaxado e tranquilo, acreditando ser sua propriedade privada. São exigentes e não param até o local estar confortável para um bom sono, seja de dia ou de noite. 9. Os gatos não têm sete vidas. Assim como qualquer outro ser vivo, o gato dispõe de uma vida única. É importante tomar bastante cuidado com a saúde do seu amigo de quatro patas. Embora sejam conhecidos por terem destreza e equilíbrio impecáveis, os felinos também podem sofrer quedas de grandes alturas, resultando na síndrome do gato paraquedista ou síndrome do gato voador. 10. Eles trazem comida para você. Embora não sejam exatamente os presentes preferidos, seu gato ocasional pode trazer coisas para você, como um rato morto, um sapo, um inseto, lixo ou brinquedos de pelúcia. Os gatos são caçadores natos, e a razão pela qual trazer animais mortos é para compartilhar sua recompensa com a família. Basicamente, seu gato expressa gratidão, compartilhando sua caça para fazê-lo sentir-se incluído. Pense nisso como um sinal de afeto e amor. Afinal, estão dividindo algo precioso com você. E somente com você. Agora que vocês têm um entendimento melhor das 10 curiosidades sobre o comportamento felino, por favor compartilhe sua opinião na área de comentários. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal para receber mais vídeos interessantes. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal.